Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, segunda-feira, segunda-feira, começando aí com mais um vídeo novo Quem viu o último vídeo aí do RP, quem tava indo em sequência, viu aí que os caras meteram o aço num cara lá, velho Meteram o aço, mano, e você não viu aí no vídeo de sexta-feira, tem que ir lá ver, mano Meteram o aço num cara lá, tio Então hoje é o seguinte, ó, vai chegar um cara aqui, provavelmente o chefe lá, mano Que eu tô sem carro, tá ligado? Dei um toque aqui Eu preciso muito rápido, que olha a minha sede ali, como é que tá embaixo Eu acho que eu vou... se ele não vir muito rápido, mano, vai dar muito ruim pra mim, velho Quando aquilo ali chega no máximo, eu vou perdendo vida, velho Ele tem que vir rápido, mano Então é o seguinte, o que que eu vou acontecer hoje? Eu vou ver se eles tão precisando de alguma coisa, tipo assim, um armamento a mais, tá ligado? Se tiver, eu vou dar um papo com ele, tá ligado? Uma graninha, alguma coisa desse tipo, demorou? Então, esperar o rapaz chegar aqui Então, enquanto isso, deixa aquele like e se inscreve no canal aí Vai, 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 vai Clica aí, clica aí MTA tá humilhando vocês, hein, no like, hein MTA tá batendo 3K, 4K, mano, de like, cês são loucos, mano Pô, mete o dedo no like aí, tio Então, vou fazer um cortezinho aqui e já volto com o rapaz chegar aí, velho Nossa, tem que chegar muito rápido, velho Ufa, chegaram, chegaram, chegou, 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 mano Mano, olha como é que tá ali, velho Opa, boa tarde, seu pai Boa tarde, boa tarde, tranquilo? Tranquilo, qual é que senhor tá? Rapaz, precisando de um copo d'água aí, rapaz Que é, faltou água aqui em casa, eu tô com sede Rapaz, eu tô errando, tem que passar numa loja aí que eu vim apressado Rapaz, tá bem, mano, então vamos dar uma passadinha ali rapidão ali Vou aumentar só o ar aqui pra o senhor suar menos Tá muito quente, né, seu pai? Tá demais, mano, eu tô com essa jaqueta aqui, tem que trocar ali, tô derretendo aqui, mano Sim, sim Cadê o outro parceiro seu? O outro parceiro tá, já tá, já falei pra ele que daqui a pouco ele vai aparecer Ah, pode estar Tá trocando de roupa, tá trabalhando Vamos parar, quero conversar com vocês aí, mano Eu vi lá, aquele vídeo que vocês gravaram lá O rapaz lá Vocês tão precisando de alguma coisa, tipo algum armamento Que eu posso estar encomendando umas aí Se eu preciso, pra falar a verdade, nós estamos precisando Que a gente perdeu umas armas aí pra nós não ser pego, entendeu? Entendi, entendi Qual o tipo de arma que vocês tão... A arma que a gente mais usa é AK Ou aquelas mini SMG Que é arma que a gente pode até andar com ela dentro do carro, entendeu? Pra... Pode atirar até de dentro do veículo, entendeu? É uma arma mais rápida Entendi E essa arma aí, vocês compram em quanto? Quanto que é mais ou menos a unidade dela? Pra gente ir comprando diretamente de... Lá na Colômbia, lá É... 90K 90K Aham O senhor quer passar na loja aqui de roupa logo? Ah pá, precisa... Ah, que comida, mano Comida? Então bora Bora logo comprar Aí, os caras tão precisando, mas então o que eu vou fazer? Acho que eu vou lá na colômbia Eu vou ver essa parada pra vocês aí Ah Vou tentar ver com os caras aí Aí eu peço pra entregar lá na sua... No seu endereço lá Pode ser, pode ser É que tô vendo que tá tendo resultado, mano Já foram uns três, uns três, né? Já, já Aí a gente vai terminar o... Acabar com o resto do lado Tá certo Preciso saber com quem é que eles estão mexendo, entendeu? Exatamente Eu recebi uma mensagem aqui Ah, o seu parceiro lá Foi a coelha aí no celular aí Deixa eu comprar aqui Sim Deixa eu ver aqui, mano Acho que eu vou ter que fazer essa parada aí pra eles Não sabe como é que é Cara tem que tá disfarçado que... Os caras têm uma mente boa Pode ver Sim, sim Pois é, você também Aquele cara deu um pouco de trabalho pra gente Mas essas paradas aí dá trabalho mesmo Até por isso que eu já tô perguntando Se vocês tão precisando de mais aí Ele ficou chorando Tipo Falando que queria resolver de outra maneira Como é que a gente poderia fazer com ele Eu digo O que a gente tem que fazer com você É só lhe matar mesmo Exatamente Os caras, porra Tô quieto na minha Os caras vão meter ameaça assim do nada Se o cara pediu pra morrer Eu não posso fazer nada Se não chegar um comunicado deles lá na minha loja Falando que eles não vão vir mais atrás É, aí é outro detalhe Aí é outro detalhe, tá ligado Agora... Se continuar... Tá, os caras, porra Levaram meu carro, mano Me ameaçaram Que eles querem o que? Que eu faça o que? Até as galinhas do terreiro deles lá Vai morrer Se eles... Deixa eles Se ligar nisso aí, entendeu? Na passadilha na garagem ali É, sim Porque os caras não escutam, velho A gente... Pegou aquele primeiro lá Eu perguntei se ele tinha família Falou que tinha Então, a família deles é a facção dele Entendeu? Então, ele achar melhor a família deles Eu falei Mano, você não tem família, não? Tem ou não tem? Eu vou tentar resolver esse aparato O mais rápido possível aí Pra tentar... Pra deixar vocês bem armados aí, né, mano Se não... Não, tranquilo E a gente ainda tá na procura de outros aí, viu? A gente quer pegar um A gente... Eu queria, pelo menos Ver se eu pegava algum vivo Assim que eu falo vivo Porque se reagir A gente vai atirar, hein? Opa! E aí, mano? A gente vai atirar, hein? A gente tá dirigindo bem A gente tá dirigindo bem Então aí... Depois a gente troca o indé Num lugar mais tranquilo Tranquilo Os caras mascaradas, hein? Mascaradas, hein? É, rapaz, boa tarde O que é esse cara fechando ali A entrada ali? Ah, isso foi estranho, cara Se eu quiser qualquer coisa Eu vou já lá Dar uma olhada Num carro lá, beleza? Tá estranho Esses três carros aí, mano Cuidado aí Isso daí tá muito privado Fica tranquilo aí Caralho, como é que eu vou sair daqui, mano? Tem dois carros ali Esquisitos, hein, velho? Eu não conheço aqueles carros ali, não, mano O que é esse carro aí blindado? Eu tô perdendo Esse carro blindado aí Esse carro aí tá meio estranho, viu? Quem é aquele carro blindado ali? Mas esse carro blindado aí É de uma pessoa muito importante Aqui da cidade Eu só não sei o que é que esses caras Tão fazendo com esses carros Em hora dessas aqui, entendeu? Tem, tem Sem a pessoa que eu tô pensando É, irmão Tem que dar uma agilizada Pra ser essa parada aí, mano Ah Foda com esses caras aí, ó Não tem nenhum problema não, Citanho Vamos Se eu vou atrás aí qualquer coisa Estranho aqui Esses dois caras ali, hein, mano Dois carrão, pá Esse carro vermelho aí é nosso amigo De boa, de boa Opa Cuidado aí Opa Rapaz Cuidado do meu carro aí, cara Foi mal, foi mal De boa, de boa Vamos ali na concessionária Quero falar com você rapidinho Bora lá Tá do caramba Eu vou ficar esperando, ó Vou meter o pau nesse carro aqui, mano Esse carro aqui É GG Deixa eu ficar parado, não O carro fez parada correr, mano Tá vazio, não tem carro nenhum na rua Que eu vou ficar parado também Bocado do caramba Vamos ver o que esses caras tão querendo aqui Que eu vou ter que resolver a parada Das parada pra eles Calma aí Ele não vai entrar, não, eu acho Ô, louco Aí sim Acho que esse daí é cliente Tira essa máscara ali, caralho Tira essa máscara aí Vai vestir uma roupa Tá ligado aquele carro Quem que é esse? Chefe? É, mano Tá ligado aquele carro Que passou ali, aquela Porsche do meu lado? Sim, o Porsche azul Então, era o cara do PCC ali Tentei tirar bala nele Mas eu fui informado Que a gente não pode fazer nada Com ele aqui Por causa do exército brasileiro Até o momento não Entendi, entendi É, eu vi o carro nele Mas eu não sabia É, eu vi o carro que o carro é idêntico Aquele carro que os caras estavam usando aquele dia Estava atrás de mim Sério? Sim, é daquele estilo ali mesmo Ele tomou chuva Acho que ele não vai vir tão cedo atrás de você, não Eu não sabia que não podia dar tiro nele Deu uns tirozinhos Só pra ele ficar esperto Entendi, entendi O carro vindo ali Esses carros pretos rodeando aí, mano Tem que ver É, tem que ver Viu o vídeo que eu te mandei ali no seu aplicativo? Vi, vi Gostou? Falei com ele já Foi, foi o vídeo bom Então eu falei pra ele, mano Se os caras não vinham pra cá pedindo trégua Mano, vai continuar, filho Eu não vou ficar super ameaçando Não, vai continuar Aqui não tem negócio de dar trégua Por nós vai continuar Por eles, eu não Foda-se se ele pedir trégua Entendi, entendi Eu tô Eu tenho que ver aquela parada que eu te falei, irmão Sim Eu vou fazer uma ligação aqui Mas espera um pouquinho aí, rapidinho Que aí, esses caras tão rodeando aí Não, pode ser tranquilo A gente deve ficar aqui Deixa eu clicar aí com o seu telhão aí Que eu vou ali em casa rapidão, dois minutos Ah, você tem algum problema em ir pra outra região ali? Oi? Você tem algum problema pra ir pra outra região? Ou você não pode? Não, não Pode, vamos lá Demorou, demorou Bora lá Posso só colocar a máscara aqui? É, dentro do seu carro ali Vazando ali Você é boa Pode querer Quer dirigir aí? Mais fácil pra mim Manter a segurança com você Ah, tá Não, eu vou no meu carro aqui Pode ir tranquilo Ah, tá Bom, guys Vamos embora lá no outro terreno lá, mano Vamos lá no outro local ótimo Quero ver se os caras tão aí, mano Se os caras colônomos não tiver lá Esse é o... Ih, rapaz O exército tá por aí, mano Tem que ficar esperto com o exército, hein, velho Eles que olham a fronteira, mano Tem que ficar esperto com o exército, mano Aí vai quebrar, hein, velho Vamos lá, vamos lá dar uma conferida Esse horário, dificilmente os caras vão estar lá, mano Então, provavelmente Ó, tá vendo o carrinho azul ali? Ah lá, lá, lá Tô vendo eles lá Vai embora, vai embora, vai embora Se eu tivesse com a minha Ferrari aqui Que eles dois caras não chegavam nem perto de mim, mano Nossa senhora Batou no carro lá atrás, mano Batou no carro lá atrás Vamos ter que abandonar, abandonar, abandonar Abandonar Vou fazer uma curvinha aqui Puta que pariu O carro tá andando Tá andando, foda-se Só eu perdi a parte da frente, mano Perdi a parte da frente do carro Minha mãe do céu, velho Vou vazar, tio Pra nem saber Perdi a parte da frente Meu carro tá andando Nossa, se eu não tô com cinto ali, mano Esse carro tá muito bem preparado pra isso, velho Se eu não tô com cinto já era pra mim, velho Tô vazando, tio Vazei, vazei, vazei Nossa, ele derrubou o carro do cara, velho Ai Nossa senhora Tô tendo que frear muito, velho Com esse carro Eu não faço nem dentro de que esse cara tá, velho Mas eu não vou parar de correr, não Tá ligado? Eu acho que eles estão atrás de mim ainda Mas aqui a gente pode dar um corte neles, ó Aqui a gente consegue matar um pouquinho eles, ó Porque aqui tem muita... Muita estradinha, tá ligado? Só que o carro deles é um pouco mais rápido Acho que aqui a gente já se livrou um pouco, hein Acho que não tem como eles verem mais nós não, hein, mano Tem muitas opções, tá ligado? Pra poder ir pra esquerda e direita A gente já deu uma fuga legal já nos caras, velho Você tá doido, mano? Meu carro voou, velho Nossa senhora, velho Já deixa eu explicar aquela partezinha ali Que muita gente já fala E é muito anti-RP, né? Não, mano Uma coisa é você fazer algo querendo Aí é anti-RP Agora outra coisa É acontecer do nada, mano Eu tô fugindo Meu carro subiu, mano Subiu, não freou E eu deixei ele, mano Tá ligado? Ele bateu de um jeito que eu consegui Continuar Não, mas eu perdi a frente do carro, né, velho Deixa eu vazar daqui, tio Nossa, minha gasolina, minha gasolina Nossa senhora, velho Eu meti o Drift Já vazei, irmão Já vazei, já vazei Os caras não pegam mais, não Agora é o seguinte Tem um exército ali, né, velho Eu vou na base do exército, sim, filho Aqui perto acho que tem uma base Não vai pegar mais nós, não, filho Já tô em outra localidade, meu amigo Já tô em outra localidade, irmão Aqui já tá safe, guys Tá safe, tá safe Ô, ruim é meu carro, né, mano Olha como é que ele tá Tá sem a frente Vidro de trás quebrado Mas... Fazer o que, né, mano Tinha que fazer nada ali, filho A minha segurança capotou o carro, mano Eu vou ficar parado, esperando Botando a gasolina aqui, de boa Vamos achar um buraco e esconder o carro, mano Bora, bora 70% de gasolina já De boa Mandaram mensagem, mandaram mensagem Deixa eu ver aqui Eu vou deixar meu carro em algum lugar, mano Tem que descer com esse carro em algum lugar, velho Ah, já sei onde que tem Um lugar ali na frente Deixa eu ver o celular aqui Já vazei, irmão Vazei, lá Os caras botaram no anônimo Menos um vermelho Eu acho que era o cara, mano Uma segurança, hein Não sei não, hein Já vazei, tio Quero nem saber, mano Tem uma entradinha por aqui, não tem? Aqui, ó Ninguém passa por aqui nesse lugar aqui, mano Ninguém, velho E aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é uma garagem, ó Aqui é a parada do exército Que eu falei com vocês, ó Aqui é a parada do exército, mano Vou ficar parado bem aqui, ó Aqui a gente já tá muito safe, mano Porra, se os caras achar nós aqui, mano É mentira, velho Não tem como, tá ligado? Olha onde que a gente tá, filho Nem o próprio exército consegue achar nós ainda, velho Deixa eu ver, mandado outra mensagem Acho que não era ele, não Ele tá mandando mensagem pra mim aqui Tá mandando mensagem pra mim Porque acho que não foi ele, não, mano Segurança Caralho, velho O bagulho foi doido, hein, mano Tive que dar uma fuguinha ali, velho Senão os caras tinham me pegado E agora? Agora eu vou lá na região dos caras, mano Eu não vou lá porque Eu acho que não tem ninguém lá da Colômbia, mano Tá ligado? Eu acho que não tem nenhum cara da Colômbia lá Então, se eu for lá Os caras podem estar lá também, né Eles podem ligar um ponto a outro Que eu tava indo naquela direção, né Agora é o seguinte O que eu vou fazer, mano? Olha como é que ficou a frente do meu carro, velho Ai, caralho Vou ter que pagar uma nota pra cruzar esse carro agora, velho Meu Deus do céu, mano Realmente conseguimos fugir, velho Olha a mensagem Alô, moço Opa, tranquilo? Rapaz, você bateu o carro, hein? É, bati um pouquinho Ô, tá precisando de alguma coisa aí ou não? Tá suave? Tô suave, mano Você conhece quem mora por aqui, mano? Que que tem por aqui? Cara, aqui é a base do exército brasileiro Ah, você é do exército? Sou, sou, sou do exército Ah, sim, mano Então, aqui é o seguinte, cara Tinha uns caras querendo me pegar ali Eu tive que ir pra cá, mano Acho que achou o lugar aqui mais seguro, velho Que cara? Que cara? Ah, uns caras vindo atrás de mim, velho Os caras estavam atrás de mim Eu sentei o pé, tá ligado? Calma aí, entrei na base Me passa essa informação direito aí, vamo lá Calma aí, tranquilo Vambora lá Meu Deus, já envolvi até o exército agora, velho Caralho, o exército O cara do exército pareceu do nada, mano Tomei um susto, velho Tava mexendo no celular Caralho, velho Deixa ele abrir aí o portão Entrei aqui já, tio Eu vou meter um caô, tá ligado? Não vou meter muita informação pra eles, não, velho É, me acompanha Tranquilo Vambora, vambora Carinha do exército É, cara, se identificou como do exército Tá entrando certinho, né, mano Acho que é do exército mesmo Caralho, que loucura que deu hoje, hein, velho Só queria uma escolta, mano Posso estacionar o carro ali? Aonde? Vou pegar só minha farda aqui, rapidinho Correto, correto Pode deixar aí mesmo Ok, ok Deixa o cara pegar a farda dele lá, mano É, não vou botar muita informação, né, mano Quanto que ele foi lá dentro Tá, mandei uma mensagem pra eles lá Falando pra... Que eu tô na base do exército E não é pra eles virem aqui Depois eu mando a mensagem pra eles Malandro Olha como é que ficou Ah, meu óculos deixou assim, mano A cor diferenciada Olha isso que aconteceu com o meu carro, mano Caraca, velho Isso vai ficar muito caro, mano Caralho, foi uma coisa inusitada, mano Deve ter agora 15 pessoas no servidor, mano Eu me escondi ali e chegou um cara, velho Como isso, mano? O cara, o Paraíba lá, o chefão Falou que vai atrás dos azuis, mano Rapaz, o negócio tá ficando quente, mano Aquele carrinho azul tá osso Desculpa, eu vou demorar aí Correto Primeiramente? Ah, o que, senhor? Qual que é teu nome, primeiramente? Não perguntei Ah, sim, meu nome é Tonho, senhor Prazer Soldado do carro, velho Então, como eu falei pro senhor ali Eu tava dirigindo meu carro E vi uns caras atrás de mim Muito rápido Aí eu não deixei nem chegar perto E comecei a acelerar também o carro, né? Entendi Aí ficou o resultado O veículo era da Coazul É um carro rápido Parecia, sei lá, um Porsche Alguma coisa assim Ah, a gente já A gente já conhece esse pessoal aí Beleza? Você viu os indivíduos que tinha lá dentro Ou algo assim do tipo? Ah, eu acho que tinha dois caras dentro do carro Mascarado ou não? Aí eu não se reparei Mas esse cara tava vindo atrás Muito rápido atrás de mim Aí eu consegui desviar um pouco Só que eu acabei batendo também o carro aí O resultado que ficou Não, tranquilo Eu vou estar passando um pouco a pouco aqui É... Qualquer coisa aí Se o senhor quiser... Eu te chamo Se ele achar esses indivíduos aí Daí você confirma pra mim Correto Correto O senhor quer um mecânico aí? Tem como... Tem uma garagem aqui, ó Se quiser pegar o carro ali Outro carro Não, não Eu vou ver se eu consigo um mecânico Eu posso ficar por aqui? Se eu chamar um mecânico? Aqui na base Aqui dentro da base Olha o lado de fora mesmo Pode ficar, pode ficar Vou abrir lá pra você Correto Caramba, velho Vamos ver se tem um mecânico Pra dar uma mexida nisso aqui, velho Ele vai ter que trazer o guincho Pra levar o carro A gente tá passando o pucopo aqui Aí pelo menos A gente já meteu um exército ali, filho Ah, caralho, velho Que merda que deu, velho Eu vou ter que chamar o mecânico Eita, nós Tá, dirigindo bem Nem que esse porto tava me ruim Ok Tô reparando isso Aí, vambora Vou deixar meu carro parado bem aqui, velho Nesse negocinho aqui, ó Deixa eu ver aqui Não atrapalha ninguém, não Vamos ver se tem algum mecânico por aqui Chamei o mecânico Vamos ver se vai vir alguém Vem, o mecânico aceitou Meu Deus do céu, mano Como é que eu vou fazer, velho Vou continuar com esse carro quebrado, velho Calma aí Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, guys Depois de três anos Os caras do mecânico Como é que tá chegando aí, mano? Tô vendo a buzina Chegou, meu Deus do céu Aleluia, velho Ele não vai me ver aqui, não Vamos ver se ele vai me ver aqui Será que vai me ver aqui? Camuflada? Já viu, já, eu acho Será que me viu aqui, camuflada? Se prendeu dentro do carro Se prendeu dentro do carro Me viu, vai ver Aê, tá aqui em cima, irmão Caraca Opa, essa roupa aí nem vi Vé, irmão Rapaz, o que que deu aí nesse carro aí? Tá, irmão Tá tudo quebrado aí, velho Queria que você levasse ele aí pra mecânica aí Dá uma consertada nele lá Ah, sei Só deixa eu ver aqui certinho O que que deu Tá, perdi a parte de baixo toda Tá toda arranhada dos lados Nossa Aqui, a parte de trás O vidro tá quebrado Mais arranhando E esse carro aí É um carro muito especial aí Exatamente Aí Queria que você levasse pra lá Vamos ver Entendi Vou Vou Rebocar daqui no caminho aqui Só um minuto Ok Vou botar a parte de trás ali Vou, vou Vai dar ré Vai vir aqui pegar o carro Eita, nós Caramba Mano, demorou uma cota Pra vir esse cara aqui, velho Foi uma hora, provavelmente, velho Tive que parar o vídeo Foi quase uma hora parado, velho O cara chegou Se eu quiser ir aí No carro aí Pra ver como é que é vista Aí de cima Podemos Podemos, velho Vambora, cara Tá falando que eu posso Aqui em cima Vamos aqui em cima, velho Tem que trazer o veículo Um pouquinho mais pra frente Consego Pra encaixar aqui na rampa Será que eu posso Ficar aqui em cima do carro, mano? Esse cara vai conseguir Cuidado aí, porra Eu acho que eu não gostei Agora a rampa Tenta descer aí Tenta ali do outro lado Ali pra ver se ele consegue Me ajudar aí Descer a rampa Vai lá, tenta Tenta enxar ali Tá, a rampa aqui é digital Tá dizendo que Eu não tô perto do veículo Pra puxar Meu Deus Deixa eu ver aqui um negócio Deixa ele mais perto Acho que ele é um encostado no caminho Agora tá dizendo que eu tô rebocando Meu próprio caminho Não, não Também consta aí que ele tá rebocado aí Mas se eu quiser Deixar esse veículo aí Vai vir uma outra equipe aí De trás Busquei o carro Em uma outra hora Ué, mas não tem aquele outro guincho Não tem não, né? Não, aquele que a lança atrás não Entendi Porra Fiquei meia hora Esperando pra esse cara Falar que não dá pra rebocar o carro Só um segundo Sim, sim Brincadeira, mano Tem que deixar o carro parado aqui Deixa a parada aí Ele falou que o cara vai vir buscar aí depois Deixa a tracada Vou pegar uma carona de volta com ele ali Vou lá ver aquela parada Que o policial tá pedindo lá O senhor fez um trabalho com algum policial ali agora? Fiz, fiz Onde é que ele deixou o carro lá, é? Um azul? Exatamente Ah, o seu veículo? Não, não É que ele tá pedindo pra mim ir lá Dar uma olhada Ah, sim Não, então é que eu Devei um veículo aí Lá pra DP É perto daqui? Não, é lá na cidade Mas eu acho que Vê com eles aí Se eles querem se encontrar lá na DP do Norte Por causa que a DP do Norte é aqui do ladinho Então, eu acho que é ali, cara Que ele mandou ir lá Ah, deixa eu ver aqui Eles mandaram no sistema da própria polícia? Ah, ele mandou ali É aquele É aquele Focado no Norte ali Se for rapidinho Só dá carolinha rápido Ah, tá rapidinho ali Vamos ali Deixa ele ficar ali, mano Depois eu dou um apagado o cara ali, cara Vai aproveitar que ali é a base ali do exército ali Eles devem cuidar ali Devem ver minha outra equipe aí E pega o seu carro Tranquilo, tranquilo Vamos ver o que o policial achou lá do carro lá, mano Vamos não mandar aquele carro lá Se não daqui a pouco ele quebra de uma vez E fica pior ainda, é mais caro, né, velho Ah, guys, eu vim até aqui O cara falou que era pra vir aqui na delegacia do Norte E o cara não tá aqui, mano Um policial Pra reconhecer o carro, tá ligado? Acho que já era, irmão Acho que... Deixar isso pra lá, demorou? Então, espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like, compartilha Achei que o cara ia rebocar meu carro E não rebocou É osso, né, mano É uma bugadeira do caramba Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E fui, mano E aí E aí Legenda Adriana Zanotto